Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês e hoje eu trago-vos um maquilha e fala, onde me vou maquilhar e responder às vossas perguntas portanto, não se esqueçam, subscrevam-me ao canal, deixem também o vosso like e sigam-me pelo Instagram se me quiserem fazer algumas perguntas e participar neste tipo de vídeos, é por lá que o devem fazer portanto, bora lá, enquanto eu me maquilho, vou então responder às vossas perguntinhas vou começar acho por tratar das minhas sobrancelhas, já fiz a minha Skincare, eu vou tentar criar uma dinâmica e tornar isto assim um bocadinho mais ágil, vamos tentar, então, primeira pergunta, quais são os teus objetivos para o futuro? vou usar este produto aqui para as sobrancelhas, vou usar o meu pincel e para preencher uso então uma sombra desta paleta respondendo à pergunta, os meus objetivos para o futuro, malta, vou ser muito sincera, estou perdida ainda estou numa fase da vida que me sinto totalmente perdida porque estamos na situação que estamos, se já era difícil arranjar trabalho agora tornou-se assim mega complicado e confesso que me sinto um pouquinho perdida, até deslocada, enfim os meus objetivos para um futuro próximo é mesmo arranjar trabalho, seja ou não na minha área portanto, vamos lá ver quando os shoppings abrirem, vou lá as lojas, entregar currículos porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas, então se eu trabalhar numa loja eu não me vou importar então claro não, vou dar o meu melhor fala sobre os preços das lojas de roupa, promoções e assim ok, malta, neste momento onde eu compro mais roupa é na Zara e na Zara eles estão com um special prize portanto, neste momento é as únicas promoções que eu estou assim a par é mesmo o special prize da Zara, salvo erro que a Inditex que a Zara e vários também tem, mas não tenho a certeza relativamente moda, primavera, verão, estou a gostar, vem aí muita cor vem cor, riscas, astinados, eu estou a amar riscas ainda estou indecisa, se quero arriscar comprar uma camisola ou não não, não veríamos, mas para já estou a gostar muito da moda aqui, banca, as calças white black vocês, é assim, eu acho que a Zara subiu do preço no geral eu acho que tudo subiu do preço, mas a Zara está carota, está sim senhor apesar que vocês encontram bons básicos a um preço muito acessível, portanto não tenho assim muito mais a dizer malta, até porque as lojas estão fechadas e apesar de eu passar horas nos sites de roupa é preferível ver ao vivo, mano expectativa, ver-se realidade com que te deparaste após terminar o curso? olha, é uma excelente pergunta e assim, vou ser sincera com vocês eu não criei assim altas expectativas durante o meu curso eu tinha a noção que ia ser um bocadinho difícil arranjar trabalho principalmente quando eu me deparei quando estava a ser difícil arranjar um estágio portanto já desde aí as minhas expectativas não foram assim grande coisa até porque, imaginem, eu tenho um problema grave que é, não é um problema grave, até pode ser vantajoso em algumas situações mas é que eu gosto de fazer imensa coisa, estão a ver? então dentro do jornalismo existem várias coisas que eu gostava de fazer dentro do centro da comunicação existem várias coisas que eu gostava de fazer e eu como não tenho assim um foco, nem um objetivo certo também é mais complicado para mim mas também pode ser vantajoso porque se eu tiver várias opções em aberto vou gostar de muitas, entendem? sabia que ia ser difícil, mas sou sincera não sabia que ia ser tão complicado porque ninguém estava à espera de uma pandemia e parecendo que não, torna as coisas um pouco mais complicadas acho que é isso, malta, não tenho muito a dizer eu realmente não criei muitas expectativas porque eu já sabia que ia ser complicado não sabia que ia ser tão complicado mas mantive sempre assim os pés bem assentos e decidi não criar muitas expectativas porque está difícil, malta, está muito difícil pronto, como eu estava a dizer, apliquei o meu primer sem comprar o novo, entretanto já comprei um, não gostei só se vocês quiserem tem um vídeo, alguns aqui no YouTube onde falo de produtos que eu comprei de maquilhagem e não gostei e portanto o primer foi um deles, ainda estou a usar o meu antigo truques para fazer o eyeliner igual nos dois olhos olha, isto era uma boa questão para eu responder enquanto fazia eyeliner mas eu acho que hoje vou passar o eyeliner só vou pôr máscara de pestanas, mas, é sim eu vou-vos ser sincera, eu sei que vos chateia se calhar o que eu vou dizer mas, a melhor maneira de conseguirmos fazer o eyeliner igual nos dois lados é fazer vezes e vezes sem conta eu sei que isso se calhar pode irritar porque é sim mas é verdade, malta, sabem que eu quando me comecei a maquilhar comecei-me a maquilhar a sério, assim nos meus 18 anos eu já gostava muito de maquilhagem e tinha imensa maquilhagem mas não dava uso e comecei a usar quando também comecei a entrar no mundo de trabalho comecei a trabalhar em lojas e pedi um bem maquilhagem portanto, vocês têm noção da quantidade de vezes que eu fiz a pele fiz os olhos, fui a fazer o eyeliner e estragou uma maquilhagem e eu tive que tirar e voltar a fazer tudo e isso aconteceu muitas vezes, em vez de tentativa e erro muita prática e se vocês quiserem assim truques específicos podem usar, por exemplo, o truque da fita cola podem experimentar várias maneiras de fazer o eyeliner por exemplo, aquela que vocês sintam melhor neste momento eu uso esta caneta da NYX que é assim estão a ver, tem esta pontinha mas existe o pincel e o potinho de gel que também pode ser melhor para vocês existem várias maneiras é uma questão de vocês verem e experimentarem e ver qual é que se adapta melhor e ir praticando, malta, é prática é muita prática ah, e outra dica que eu também vos posso dar relativamente ao eyeliner é se vocês virem que o vosso eyeliner não ficou o vosso eyeliner não ficou completamente igual dos dois lados o que vocês podem fazer é pegar num pincelzinho angular vou-vos mostrar como se vocês até fossem fazer um o eyeliner, tipo um pincel de eyeliner uma coisa assim deste género estão a ver, conseguem ver? acham que este foco ou então pegarem num pincel mais achatadito assim e o que vocês podem fazer é pegar numa sombra mais escura aconselho a não ser logo preto mas também pode ser preto e esfumarem o vosso eyeliner percebem? assim vai disfarçar vai dar um ar diferente também à maquilhagem e não vos vai obrigar a tirar e a pôr a maquilhagem novamente imaginem que vocês tenham um eyeliner feito pegam no pincel depositam vão pegar na sombra depositam e vão esfumando convenha aí vocês terem um um degradé bonito esfumarem bem também dá trabalho mas é outra solução mal a minha base é esta vou passar agora para o corretor que é da mesma linha da base qual foi a tua maior motivação para tirar essências da comunicação? ok sinceridade máxima vou voltar novamente a falar no assunto de a Inês gosta de fazer mil e uma coisas e não se decide pois é quando eu acabei o décimo segundo ano não passei no exame português não passei no exame português nem em nenhum outro portanto fiquei desesperada frustrada mas a minha mãe disse Inês take it easy vais para como é que se chama? estrenado ok fui para um estrenado fazer um ano de português para poder ter mais bases e conseguir passar no exame e assim foi fiz português e fiz também o exame de desenho porque eu também tinha uma opção em aberto tipo a design de moda que era algo que eu gostava muito também e assim foi não passei no exame de desenho também porque eu nunca tive tinha tido aulas de desenho nem nada que se pareça mas até tirei uma nota razoável só me deu para passar mas para quem nunca estudou desenho na vida até me senti orgulhosa de ter tirado tanto enfim e a minha mãe disse Inês o que é que dá tipo para tu tirares com com o exame português eu fui sincera mãe olha com as minhas notas com o exame português eu consegui com a faculdade privada e posso escolher entre vários cursos só que eu é assim eu tanto gosto de muita coisa como é assim qualquer coisa a ver com matemática estava fora de questão qualquer coisa a ver com direito também estava fora de questão então o que é que se sucedeu se acharam da comunicação não me lembrem como é que eu encontrei esse curso foi com muita pesquisa e nas cadeiras do curso tinha lá fotografia vídeo cadeira de televisão tinha cadeira de de jornalismo tinha e eu comecei a ver as cadeiras e tipo o plano de curso e achei super interessante pronto e escrevi-me vou tirar só o excesso da base e do corretor vamos selar isto tudo e eu vou usar o meu pózinho da Revolution e eu quero ver se faço aqui uma renovação à minha maquilhagem quero comprar produtos novos quero comprar um iluminador novo já vamos passar à próxima questão ah ok eu esqueci de vos dizer que eu juntei duas caixinhas de perguntas porque a última vez eu já tinha posto uma caixinha de perguntas e tinha recebido e não cheguei a fazer o vídeo portanto decidi juntar com esta e também para responder às perguntas que me fizeram o que fazes para ter a tua pele sempre perfeitinha? malta é assim a pele da cara não é? então eu nunca tive grandes espinhas a minha pele nunca foi propícia a isso como ela é uma pele normal mista também se calhar tem um aspecto mais saudável e como nunca tive muitas espinhas ou quase nenhumas também não tenho marcas e depois eu trato muito bem dela gente eu tenho uma rotina de skincare vou ser sincera às vezes chega à noite tomo a maquilhada tiro a desmaquilhante e vou para a cama nem sempre faço nem sempre não todos os dias às vezes pronto chega à noite tiro e deito mas lavo muito bem a cara com um gel de limpeza tiro sempre a maquilhagem antes de dormir e isso é muito importante malta principalmente para quem tem assim a pele mais sensível eu tenho se eu não tirar a maquilhagem no dia a seguir estou com um dorsolho ou estou mal de um olho ou a minha pele está mal portanto terá sempre a maquilhagem antes de dormir ter assim uma boa rotina de pele e não é preciso gastar rios de dinheiro basta vocês terem assim um gel de limpeza lavarem muito bem a vossa cara passarem um creme hidratante adequado se quiserem depois ir acrescentando vários passos podem pôr o creme de olhos o protetor solar é muito importante eu não uso devia usar mas ainda estou à procura de um protetor solar que não esfarele na minha pele e que não deixa a minha pele com uma textura esquisita mas é isso malta ok agora vou contornar a cara ok malta vou já dizer o produto que vou usar vou usar este bronzer da Kiko vou usar o meu blush da Avon e vou usar os meus iluminadores da Primark da Primark não estou bem da Primark que são estes aqui e eu costumo usar estes portanto vou responder à próxima pergunta qual é a parte mais difícil e pior da faculdade? então eu acho que a parte mais difícil e pior da faculdade é os exames e isso acontece nas faculdades públicas porque na faculdade privada ou principalmente na minha não sei se estão todas assim eu só tinha que fazer exames às cadeiras se não fizesse avaliação contínua ou seja, nós tínhamos uma avaliação contínua e tínhamos testes e trabalhos e se eu conseguisse passar nessa fase eu não tinha que ir a exames finais mas se eu não atingisse a nota suposta para acabar a cadeira então aí nós íamos a exames e isso para mim era a pior parte da faculdade e depois eu não achei o meu curso de todo difícil achei trabalhoso mas não achei difícil e para mim o pior semestre foi nós tivemos dois semestres bastante complicados eu lembro-me que no terceiro ano, malta eu tinha uma lista ouçam uma lista numa folha A4 completa de cima a baixo e eu fui pondo tipo vistos ao longo do tempo e quando aquela lista terminou, malta vocês não estão a entender os trabalhos que nós tínhamos é que eram trabalhos muito práticos então que ainda dava mais trabalho porque nós não era para estar sentadinha em frente ao computador a pesquisar o que também dá muito trabalho mas nós tínhamos que ir para a rua entrevistar e fazer vídeos e fazer coisas era tudo muito trabalhoso portanto, a meu ver, na minha experiência, o meu curso não foi difícil foi trabalhoso, tivemos fases assim bastante apertadas mas eu acho que sinceramente a parte mais a parte pior e mais difícil acho que são os exames porque temos que amarrar, não é? ah, e na minha faculdade eu acho que a pior parte era se tu não passasses o exame tinhas que pagar uma nota preta para fazeres o recurso e isso também é mau sei lá, numa faculdade privada as coisas são muito caras mas acho que não é assim uma parte tão negra da faculdade pelo menos para mim portanto, eu acho que é mesmo os exames e aqueles momentos super apertados que parece que nem tens tempo para respirar e depois até criar ansiedade eu acho que é mais por aí mas é uma questão de respirar fazer as coisas adiantadas malta, não nos vale de nada esperarem pelo último dia para fazer um trabalho esperar pelo último dia de entrega para entregar um trabalho é começar a ir fazendo ir estudando estar atento nas aulas já vives sozinha sem os teus pais como conseguiste? gente vocês têm aí mesmo essa perspectiva porque eu vivo com a minha mãe e com a minha irmã estou longe de viver sozinha porque nem trabalho consigo imaginem pagar uma renda e tudo o que engloba viver sozinha portanto não não sei porque é que vocês acham isso não, não consegui estou longe de conseguir passar a minha água de rosas do Mario Badesco não sei porque é que vocês acham isso gente a sério mas não vivo sozinha vivo com a minha mãe com a minha irmã comigo com o meu doggy com a Mel e com a Elvis que é a caturra sentes-te feliz? malta que pergunta tão curta e que dá tanto para pensar vou apenas pôr máscara de pestanas agora e depois se calhar põe um gloss eu ponho só hidratante nos lábios e a minha maquiagem está feita bem se me sinto feliz olhem malta eu cada vez acho mais que a felicidade e o sentir feliz se uma pessoa é feliz eu acho que é momentâneo durante a vida nós temos fases mais difíceis fases mais fáceis fases mais felizes eu sou uma pessoa que estou bem com a vida acho eu tenho momentos em que me vou abaixo principalmente agora no covid tenho momentos em que acordo cheio de energia e está tudo bem e vai-se resolver tudo neste momento eu estou feliz porque estou a gravar um vídeo para vocês até se me pôr um gloss de cor-de-rosa eu acho que é por estar de cor-de-rosa vou só hidratar os meus lábios e olha vejam malta este é o meu novo hidratante de lábios vocês sabem que eu gosto muito do Mario Badesco do hidratante labial e da Carmex mas comprei este a uma amiga minha Body Flam e estou a amar porque imaginem ele para além de dar para as partes secas do vosso corpo ou seja vocês podem pôr em mais sítios que não os lábios ele hidrata muito bem e não me deixa aquela textura de hidratante labial sabem gosto muito da textura portanto foi uma boa compra se vocês quiserem depois mandem-lhe mensagem Thelma Gomes Oriflame Instagram e agora vou pôr este meu gloss do Karl Lagerfeld gosto muito deste gloss malta e uso poucas vezes mas apetece um pouco a cor-de-rosa ele tem uma luz cor-de-rosa pronto malta já está foi este o resultado final da minha make gostei o que é que vocês me dizem os lábios a combinar com a camisela e pronto malta foi este o vídeo espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de subscrever aqui ao canal deixem o vosso like sigam-me também pelo Instagram e vemo-nos no próximo vídeo tchau